Olá amigos YouTube, gostei de vocês mais um vídeo de Stormblade e nesse vídeo vou utilizar aqui uma espada do nível 17 que tem 210 de dano, já estou lá no nível 30 mas vamos continuar aqui a série com vocês lá nas fases de início né, eu parei na fase 5 no vídeo anterior, vamos então para a sexta fase do game, vamos dar play aqui e vamos curtir esse jogaço em mais algumas fases agora em vídeo. Vamos lá, vamos defender esse grandalhão aqui e galera eu tenho jogado muito esse jogo aqui, eu não jogo ele todo dia tá, mas os dias que eu jogo cara, eu jogo uma, às vezes duas horas de tanto que eu gostei do game, eu fico repetindo fases antigas também para ganhar bastante aqui moeda do jogo. Opa, deixa eu defender aqui desse grandalhão, cara eu tenho uma raiva desse cara aqui, porque esse grandalhão ele fica usando um negócio que é muito apelão, às vezes ele pega e cruza os braços, ele joga um poder contra você, tem vezes que ele faz isso principalmente nos níveis mais avançados lá, que é muito apelão. E com essa espada aqui vai ficar um pouquinho mais fácil de passar as fases tá, então vou passar um pouco mais rápido do que o normal, do que provavelmente você vai passar pela primeira vez quando você estiver nessa fase aqui no game. Eu também demorei mais e olha só, olha só, ele usando aquele poder apelão, opa, ó consegui desviar, mas geralmente eu passo uma raiva contra esse inimigo aí, porque eu não consigo ficar desviando de todos os ataques que ele faz, daquele, de cruzar o braço ali e jogar o poder na gente, que cara, eu passo uma raiva imensa com esse inimigo ali. Opa, consegui defender, boa garoto, consegui defender de novo, vem, manda. Depois que você se acostuma com determinados personagens, você meio que decora quais os golpes que eles dão, né, tipo esse ali eu sei que se ele dá um golpe meio que pra baixo, depois ele vai dar do outro lado pra baixo também, então você vai meio que decorando aí como são os golpes, os padrões dos oponentes, né, mas o bacana é que o jogo tá aparecendo novos oponentes, conforme eu tenho jogado tem aparecido novos inimigos. E olha só, terminamos mais uma fase aí, nesse vídeo aqui se eu conseguir passar rápido eu mostro umas três fases aqui pra vocês, beleza? Consegui aí todas as caveirinhas ali no game, né? Vamos então aqui pra fase número 7 agora, cadê ela aqui? Vamos lá então. As fases são sempre as mesmas, tá? Pelo que eu fui reparando no jogo, o que muda são os inimigos que aparecem nelas. Isso eu digo a mesma fase, tá? Eu já explico pra vocês. Iniciamos aqui então mais uma fase, olha só esse grandalhão ali de novo, apelão. E como eu tava falando pra vocês antes, as fases, digamos a fase 7 pra mim, é a mesma fase 7 pra vocês, mas o que vai mudar cada vez que você vai jogar ela, são os inimigos que vão aparecer. Claro, toda a fase, tipo a fase 7 é diferente da 8, digamos no percurso, né? Mas eu tô querendo dizer a fase em si mesmo. A fase 7 é sempre a mesma, mas o que vai mudar nela são os inimigos. Se você pega e reiniciar essa fase aqui de novo, pode ser que apareça inimigos diferentes pra você estar enfrentando. Isso é bacana, tá? Pois a fase se torna um pouco mais única cada vez que você joga ela, pois as combinações de inimigos acabam mudando. Até o chefão final muda. E nossa, não consegui desviar, mas beleza, consegui passar muito facilmente por aqui. Essa minha espada, ela tem um poder de burst, sabe? Que se eu consigo acertar por várias vezes aí o meu oponente, ele dá esse burst aí que ele dá um dano a mais e tal. Chega a dar até um raiozinho azul ali, como vocês puderam ver. E nossa, cara, dessa vez eu bobei ali. Opa, esse golpe não é o apelão dele, esse golpezinho ali eu consigo desviar de boa. Vamos prosseguindo aqui então. E deixa aí no campo dos comentários se você pegou Storm Blaze e qual que é o aparelho que você tá jogando ele, tá? Olha esse carinha aqui que fica sumonando os inimigos do chão. É um pouquinho mais difícil de derrotar ele. Mas eu tô com essa espada fodona aqui, eu devo conseguir com facilidade. Deixa aí no campo dos comentários qual smartphone que você tem, se você tá jogando Storm Blaze e comenta se tá rodando de boa, tá? Pra quem não sabe, eu tô jogando aqui no iPhone 5S. Nossa, foi muito fácil, hein, garoto? Bom, vamos então jogar mais uma fase, claro, aqui com vocês. E nossa, esqueci de pegar um bônus ali. Opa, beleza, conseguimos aí uma ótima pontuação de novo. Opa, eu tô sem pedra aqui, deixa eu comprar. Olha só, eu tinha falado nos vídeos anteriores pra vocês que era raro ganhar. E é difícil mesmo você ganhar essa pedra aqui que te concede um pouco de vida. Que quando você ativa ela, os golpes que você dá no seu inimigo, você recupera a sua vida. Mas você pode comprar por 200 pedrinhas amarelas aqui, pedrinhas douradas, você compra essas pedras azuis aqui pra te dar vida. Vou comprar pra ter 5 aqui, então a gente pode ir com mais tranquilidade. Outra dica que eu quero dar nesse vídeo aqui pra vocês é sempre olhe aqui em Blades, tá? Vault é as que você já tem. E Blades, você olha as espadas que tem pra tá comprando. Às vezes você tem ali o tanto de pedras douradas pra comprar e às vezes nem sabe que tem essas espadas melhores. Então de vez em quando dá uma olhada aqui que tem essas espadas muito fodonas. Às vezes por um preço bem acessível ali, você não vai gastar tantas pedras douradas. E você pode ter uma espada excelente aí pra você utilizar. Vamos então aqui pra fase 8. Nossa, voltei demais aqui. Vamos pra oitava fase. Essa fase aqui que eu acho que a gente ia ganhar algum item a mais. Eu não sei se era uma pedra azul ou era uma espada. E já aproveita e deixa o seu gostei aí no vídeo, tá? É muito importante pra você apoiar essa série aqui no canal. Se você deixar o seu gostei, eu sei que vocês querem mais vídeos de Stormblade com frequência no canal. Se você também tem vídeo aqui e ainda não tá inscrito no canal, se inscreve aí. Pois todo dia tem vídeo novo. E pelo menos uma vez a cada duas semanas eu vou trazer um vídeo aí pra vocês de Stormblade. Pois eu tenho jogado muito game e tenho me divertido muito com ele. E sempre que eu gosto muito de um jogo, eu trago uma série com mais frequência pra vocês. Mas o que determina também a frequência é o gostei de vocês, como eu falei antes. Então, se você quer mais vídeos dele no canal, deixa o seu gostei e se inscreve aí já pra não perder mais nada. Se ainda não me acompanha no Twitter e Instagram, me acompanhe. Tá na descrição desse vídeo. Por lá eu sempre tô trocando uma ideia com a galera. E olha só, vamos lá de novo contra esse grandalhão. Mas ele aqui tá fácil, né? Ele tá nos níveis iniciais e ele me acertou com aquele golpe maroto dele. Opa! Dessa vez eu desviei, hein? Ele foi tentar jogar aquele golpezinho lá a pelão dele. Mas eu consegui desviar com maestria. Vamos lá então contra-atacar esse aqui. Ele vai jogar esse campo de força aqui. Eu consigo derrotar muito facinho. Boa! Vocês viram que às vezes aparece ele no lado Burst, né? Que é aquele bônus que eu falei pra vocês que eu ganho com essa espada. Olha só, esse Warlord quando chega já dá até uma tremida aqui na fase, né? Pois ele é bem grandalhão e bem fortão. Mas não pra minha espada aqui, level 17. E já derrotei ele. Vamos lá pro final da fase. Como eu falei, se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Fui!